a partir de hoje nós vamos jogar por jogar não é isso que vocês quer é claro então bora comigo vocês quer reje não sei se quer reje então bora bora bom não sei nem que divisão que eu tava aqui mas vamos lá então beleza estamos aqui na terceira divisão cara nem sei qual que tá meus históricos aqui vamos ver como é que tá meu histórico é a gente perdeu um empatou outra olha só né a igreja tá evoluindo adversário encontrado o time dele aí da terceira divisão também 2600 e pouco três é 10 mil né dois mil acho que esse mesmo sei lá vamos ver o que que tem nessa bagaça com essa aqui é nossa formação na formação tá boinha até não tá ruim não não ver a formação do cara aqui ó é igualzinha minha cara vozinha muito boa gostei vamos lá vamos ver que a gente vamos ver se a gente se diverte né já que não é para se divertir conami então vamos se divertir vamos se divertir então tá bom bora lá então bora lá meus caros amigos vamos ver vai fazer três dias que eu não jogo essa bagaça hein vamos ver se evoluiu alguma coisa aqui vamos ver se evoluiu alguma coisa nessa bagaça passou correu vamos virar vamos virar vamos virar vamos virar escorregou é o joguinho do sabão agora bora vai virar eu vi errado adianta a bola isso vambora quero que ele tá passando de novo isso aqui embaixo ouvir a lá em cima ai ai marquei tá para ter chutado mano muito burro também né tá de sacanagem comigo vai tocar aqui embaixo mesmo aqui ó e lá em cima muito longe o arnold o arnold de fora da área chutou para fora e aí e a moleque aí eu tô ligado em aí eu tô ligado em cima não tô ligado não tô ligado não eu tô ligado sim se é louco boa aqui embaixo só que passa só que passa passa isso de novo só que passa passa Messi passa Messi e raça Messi caraca velho embora então vambora daqui de longe mano tá acontecendo com os botão de cima mano bora bora lá em cima isso e embaixo linda bola ronaldinho balasta defesaça mano defesaça é nossa fica lá em cima de novo ó o arnold é nossa ai se pega vai ah meu amigo lá em cima isso cruza na cabeça do pai vai isso agora ai meu amigo agora vamos vamos hum deu merda deu merda demais ai eu saí errado vai tocar lá em cima eita prega vamos goleiro é nossa boa Alisson é nossa é nossa boa Puyol antecipando hein monstro danadinho ó o rock nem mais passando aqui ó isso tocou tudo errado hein mano meu Deus do céu eu viro você tá uma merda cara o bobo vai que é nosso vai que é nosso isso vamo a juízo deixa nós terminar pelo menos o primeiro negócio aí dá um ponto até aqui eu tô com o botão mano não tá funcionando mano botão de cima tá bugado os bagulho aqui tiver lá isso vambora vambora vai cala e passa vai garoto Ney passa Ney linda bola vambora vambora desse jeito vambora Ney vambora Ney vambora Ney vambora furou a rede ali hein caramba mano que gol que eu errei velho é nossa vamos Messi aqui isso vamos 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 o goleiro filha da mãe vamos jogar por jogar é assim que é meus amigos tem que jogar por jogar só isso você não pode se estressar com o jogo tá ligado você não pode se estressar com esse joguinho tem que jogar por jogar que meu meu Deus toca errado deu certo mano o jogo tá tô ficando errado mano sacanagem isso isso bora bora isso aqui embaixo e passou linda bola vamos vamos a mete o pé em bater filha da mãe isso aqui embaixo aqui passou lindíssima vai virar a vira aceitar tá de sacanagem vai ser substituído tá escorregando meu amigo tá escorregando tá escorregando não passando aqui embaixo ainda bem que eu fui muito ligeiro hein passou passão de novo vai passar Messi filha da mãe cruza a semana semana que jogo escroto mano eu tinha pegado faz 300 mil anos já para se cruzar essa bosta ó apertei start aí já filha da mãe eu acho que eu vou tocar te ver onde que eu vou tocar toca aqui embaixo mesmo e tocou errado eu sabia que ia tocar errado eu fiz isso porque eu sou besta vamos vamos chutar colasso colasso vem nem 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 tô falando para vocês tem que jogar por jogar adianta você se estressar tá ligado não adianta você tem que jogar por jogar simplesmente assim ó ó ai toca lá vai tocar lá que eu vi ai se passou a bom galera final de jogo uma 2 a 0 eu falo para vocês mano alguém jogar por jogar é mano vamos tentar subir para a segunda para segunda divisão né estamos na terceira vamos lá próximo jogo mais um adversário encontrado vamos ver quem que vai ser o cara que vai ganhar de mim agora né porque o jogador não pode ganhar duas só o cara da terceira divisão também vamos ver o time dele vamos ver o time dele vamos ver o time dele tomara que o vieira não fique escorregando em gol retagado de novo esse time será que é o mesmo mano parece ser o mesmo mano tá parecendo ser o mesmo mano não lembro eu não lembro mano como deixa eu ter que rever o vídeo aí mas parece que é o mesmo agora lá vamos lá se for o mesmo melhor ainda que eu sei como que ele joga né vambora 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 vamos ver se vai funcionar agora CRB né que lá era outro time né mano vambora 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 vai me tá aqui não não vai me tá aqui não o safado danadinho o danadinho lá em cima ó passou isso passou isso garoto vai garoto Ney a garoto Ney tá aqui lá em cima isso aqui ó aqui ó aqui ó isso lindíssima bola vamos garoto Ney vamos com o embapinha o embapinha o embapinha moleque é jogar por jogar moleque é jogar por jogar é simples assim não precisa de mais nada é só jogar por jogar a Konami te entende neném a Konami te entende e vai passar lá em cima que eu vi a mais hoje o jogo na campanha né mano como é que mano que 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 o jogo tá fazendo voltando com meu zagueiro para trás mano é nossa sai daí tira a nossa sabe aí quero saber de linda Santos rapaz tô casado mas me levei isso aqui eu tô fulido é tá ligado lá em cima né agora vambora não tem ninguém vai 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 virar boa bom monstro monstro vai lá embaixo isso eu coloco lá em cima de novo toca lá isso lá em cima tu virar vamos virar vamos vamos se consagra neném se consagra neném se consagra desculpa mano desculpa desculpa por ter falado isso de você mano desculpa desculpa você não é tudo isso não mano você não é tudo isso não mano desculpa desculpa eu só falei alguma coisa virar é monstro é um monstro sagrado nunca falei mal dele rapaz me tirou calma tá lá embaixo isso o ronaldinho já pegou a bola eu coloco lá em cima para quem para quem para o mbappé o mbappé já passou linda bola vambora isso linda bola vamos neném vamos neném escorregou como sempre tem que escorregar mano se não escorregar não é o meu e futebol né mano é claro é nossa calma calma que tá tranquilo calma que tá tranquilo vai arnold pega pega porque é lá no teu canto pega porque é lá no teu canto vamos ah mano beckenbauer é um morto cara é um mortão mano lascar mano vai vamos porra mano lá tá de sacanagem esse jogo velho tá de sacanagem comigo mano tá de sacanagem comigo é calma neguete não se estressa tocou lá embaixo isso linda bola vamos 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 messi vamos messi a filha da mãe é nossa nossa calma tá tranquilo vai tocar lá embaixo que eu vi o jogo não vê é nossa nossa é nossa tira rolaço na trave boa tem que contar com a sorte também tá suave isso vambora garoto ney agora vem aqui a taberninha passa nem passa nem passa nem meu deus do céu toquei tudo errado deu certo ainda deu certo ainda um minuto minuto a semana vasquei cascou lascou tira é nossa tira acabou bom galera final do primeiro tempo mano então jogando bem mas o jogo pelo amor de deus em um o beckenbauer ali tava bota no pé dele se filho da mãe deixou a bola escapar passou linda bola aqui embaixo afi mano não pegou garoto ney não passou mano filha da mãe é nossa ganhamos chutou hum é nossa sobrou vai vamos vamos meu deus toca lá embaixo amanto toda hora tocando errado esse jogo filho da mãe não não vai mano não vai não vai nossa olha aqui mano olha que avenida mano olha que avenida mano vai tira daí olha que avenida mano olha que avenida que avenida mano toca lá embaixo que o cerro tá livre jogo filha da mãe mano vai se lascar nunca vi um jogo desse mano a tomar banho mano vamos vamos que dá para ganhar vamos que dá para ganhar vai garoto ney passou linda bola aqui toca toca aqui toca aqui demorou demais para que eu vou usar de primeira vamos vamos boa vamos croif valeu mano a sai fora eu quero roubar mano vai que se lascar meu parceiro tá tirando bora vambora calma 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 vai tranquilo vai tranquilo vai tranquilo já sabia que você fazia isso garoto toca lá em cima certo hein que 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 afi mano afi mano olha que tabela escrota mano olha que tabela escrotinha e eu que avenida mano e calma calma olha isso mano até você frear o cara meu amigo até você frear o cara cara já tá na cara do gol meu parceiro vamos pegou isso lá embaixo para calar de novo lá em cima lá embaixo de novo vai garoto ney passa corre moleque prenderam meu garoto ney ali mano vambora vambora aqui embaixo aqui embaixo que é sucesso toca aqui embaixo que é sucesso joga por jogar mano tô falando para vocês joguem por jogar se joga aqui não merece não merece e sai daí sabe a a a a a a a a joguinho a joguinho ó vai tomar no centro velho olha lá olha olha lá velho a vai tomar no centro do vai lá em cima mano não 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 nem não não nem não mano 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 tá de sacanagem velho tá de sacanagem tá de sacanagem mano que gol foi esse mano mano que gol foi esse mano mano que gol foi esse o cara errou velho mano do céu mano cê é louco ó eu tocando errado ó olha eu tocando errado também vambora aí pai mece ah ninguém passa mano ninguém passa acabou boa galera boa galera boa galera uma primeira divisão uma primeira divisão tá bom respeita a minha história em respeita minha história em mano que jogo roubado mano vai se lascar meu parceiro vamos ver quando a gente deu o cara deu oito chute 16 mas a gente mereceu mais a vitória né mano na moral vamos ver quantos pontos a gente tá nessa bagaça aqui ó galera a gente tá com sete pontos tá bom falta ali falta seis jogos ainda mano seis jogos acho que dá para subir mano mas é muito difícil velho muito difícil jogo aqui muito roubado mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like se for novo por aqui se inscreva tamo junto galera a gente se vê no próximo vídeo como vocês pediram então a gente tá aí de novo aí com e futebol beleza tamo junto é nóis beijo na bunda falou galera